Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os protozoários, que são organismos que pertencem ao reino proctotista, ou reino protista. Mas antes de falarmos especificamente sobre os protozoários, vamos ressaltar que o reino protista, ele é dividido entre os protozoários e as algas. E nós vamos dividir, portanto, este reino em duas aulas distintas. Uma exclusiva sobre os protozoários e a segunda exclusiva sobre as algas. E, além disso, vamos relembrar que os seres vivos são classificados em cinco grandes reinos e os vírus. Lembrando que os vírus, ele é um organismo que está ainda em classificação. Então, os cinco grandes reinos são monera, que é o das bactérias, protista, que são dos protozoários e das algas, protozoário nesta aula e algas em outra aula. O reino funge dos fungos, o reino vegetal das plantas e o reino animal dos animais, incluindo a nossa espécie, a espécie humana. E, basicamente, em relação aos protistas, como nós vimos, nós temos os protozoários e as algas. E são organismos bastante diferentes entre si. O protozoário são organismos unicelulares e tem a sua alimentação heterótrofa, ou seja, alimenta-se de outros seres vivos, mas todos eles são do tipo célula eucariótica, ou seja, célula com núcleo, enquanto que o reino monera são procariotos, ou seja, célula que não apresenta núcleo. O material genético, o DNA, está no citoplasma, Enquanto que nas células eucarióticas, o DNA está dentro do núcleo. Além disso, as algas podem ser unicelulares e tem espécies que são pluri ou multicelulares. E as algas têm a sua alimentação do tipo autótrofa, ou seja, fazem a fotossíntese, alimentam-se através do processo de fotossíntese, que é a transformação da luz do sol, água e gás carbônico em glicose, que é o seu alimento, e gás oxigênio, sendo esse gás oxigênio dispersado para o meio ambiente. Sendo assim, vamos fazer um resumo do reino protista geral, para depois falarmos apenas dos protozoários. O reino protista inclui os protozoários, propriamente ditos, e as algas. No geral, são organismos eucariontes, unicelulares, coloniais ou multicelulares, não possuindo tecidos verdadeiros, alimentando-se por ingestão ou absorção, no caso dos protozoários, e no caso das algas, alimentando-se de forma autotrófica, pela fotossíntese. Os organismos deste reino possuem também organelas membranosas diversas. Apesar de algumas espécies desses organismos causarem diversas doenças, no caso dos protozoários, outras possuem uma função importante na natureza, como as algas. Elas liberam para a atmosfera o gás dimetil sulfeto, o DMS, responsável pela formação das nuvens, e por grande parte da produção de oxigênio do planeta. Afinal de contas, se 71% da superfície da Terra é coberta por água, e nesses ambientes normalmente são encontradas as algas. Então, mais uma vez, lembrar que, se falarmos sobre pulmão do mundo, temos que lembrar que os pulmões do mundo, se é que tem, são as algas, e não a floresta amazônica. A floresta amazônica, a quantidade de oxigênio que ela produz, ela se autoconsome com a biodiversidade existente nela. É lógico que a floresta amazônica é importantíssima, mas por razões de biodiversidade, por controle de temperatura e outras funções. Mas, em relação a ser pulmão do mundo, se o planeta tem algum pulmão, esse pulmão seria as algas marinhas, principalmente. As algas são ainda a base da cadeia alimentar aquática. E vamos agora começar a falar especificamente sobre os protozoários. Protozoários são, em sua grande maioria, microscópicos, unicelulares, eucariontes, portanto, possuem carioteca, núcleo celular. E heterotróficos, ou seja, não fazem fotossíntese. Que vivem em ambientes aquáticos e úmidos. Eles podem viver sozinhos, que nós falamos que é ter vida livre, ou formar colônias, ou seja, associam-se a outros organismos. Os protozoários habitam os mais variados tipos de ambientes. Protozoário é uma palavra de origem grega, que significa animal primitivo. Os protozoários receberam esse nome, porque, no passado, alguns deles, ao serem estudados, foram confundidos com animais. Algumas espécies são parasitas de seres diversos, até mesmo do ser humano. Então, nesta imagem, nós podemos ver alguns representantes do reino protista, do grupo dos protozoários. Nós iremos ver que a classificação deles se dará pela estrutura de locomoção. Mas, já adiantando, nós temos a entamoeba estolística, que causa a amebíase. Nós temos o paramécio, que não causa doença no ser humano. Nós temos o tripanossoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. E nós temos o plasmódio, que é o causador da malária. Quanto à sua morfologia, ou seja, como ele se apresenta na natureza, os protozoários apresentam grandes variações, conforme sua fase evolutiva e o meio a que estejam adaptados. Podem ser esféricos, ovais ou mesmo alongados. Alguns são revestidos de cílios, outros possuem flagelos. E existem, ainda, os que não possuem nenhuma organela locomotora especializada. Os protozoários são organismos que, em sua maioria, habitam o ambiente aquático. Entretanto, não apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo para eliminar o excesso de água absorvido uma estrutura que permite a osmoregulação. Essa estrutura é conhecida como vacúolo contráteis, que acumulam a água em pequenas bolsas e as espelem continuamente, favorecendo, inclusive, a sua locomoção. Nesta imagem, nós podemos visualizar o paramécio. O paramécio é um tipo de protozoário ciliado, que não causa doença para a espécie humana. Esses cílios, ele está representado ao longo de todo o corpo desse protozoário. Esses cílios é uma espécie de, entre aspas, espelos que, ao se movimentarem de forma organizada, promovem a locomoção, o deslocamento deste organismo. Além disso, eles possuem também os chamados vacúolos contrátil. Este vacúolo contrátil, ele tem como objetivo fazer o controle de água dentro desta célula. Quando a célula está cheia de água, este vacúolo contrátil vai expelir esta água. Ao expelir, ele vai promover o chamado jato-propulsão, dando uma espécie de turbina e fazendo com que o paramécio possa se locomover ainda mais rápido. Então, ao longo do corpo de todo esse indivíduo, lembrar que ele é uma célula única, mas é um corpo formado por uma única célula. E dentro desse corpo, existem vários vacúolos. Conforme eles vão se enchendo e sendo expelidos, vão formar o chamado jato-propulsão. E esse jato-propulsão também vai facilitar, vai promover o deslocamento deste paramécio, deste protozoário. E uma das observações que deve ter é a relação ao seu núcleo. Então, vamos lembrar que nós vimos o reino monera. Então, no reino monera, que é das bactérias, as células são do tipo procariotas. Ou seja, possui parede celular, membrana plasmática, citoplasma e o material genético, o DNA, disperso, solto no citoplasma. Enquanto que, ao falarmos agora dos protozoários, eles vão apresentar membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Então, observe que agora já tem um núcleo definido. E dentro do núcleo, o material genético, que é o nosso DNA. E só para compararmos, no caso das algas, quando falarmos de algas, ela vai ter a mesma estrutura celular com o núcleo, mas vai ter também a parede celular. Mas aí vamos deixar para falar disso aqui, na aula eu sou de algas. Mas uma das diferenças principais que nós temos é a presença agora nítida do núcleo. Coisa que nas bactérias, que é o reino mais primitivo, as células são desprovidas de núcleo. Então, agora nós já conseguimos visualizar a presença de núcleo celular. Ou seja, são células do tipo, agora, eucarióticas. Existem várias espécies de protozoários. E elas podem ser classificadas em vários grupos. O critério mais utilizado para classificação é em relação ao tipo de locomoção. Então, nós, nesta aula, também estamos usando o critério da locomoção. Então, em relação a esse critério, nós vamos ter quatro grandes grupos. O grupo dos sarcodíneos, ou risópodes. O grupo dos ciliados. O grupo dos esporozoários. E o grupo dos flagelados. Em relação aos sarcodíneos, ou risópodes. São protozoários que se locomovem, estendendo pseudópodos. Expansões em sua célula, que atuam como falsos pés. As amebas são um exemplo de sarcodíneo. Em relação aos ciliados, são seres que utilizam cílios, que são pequenos filamentos ao longo do corpo. Então, pequenos e em grande quantidade. Na locomoção. Como o paramécio. Os esporozoários são protozoários que não possuem estrutura de locomoção. Eles são todos parasitas. E causam doenças. Entre eles, está o plasmódio, causador da malária. Em relação aos flagelados, são os que nadam, entre aspas. Com o auxílio de flagelo. Que são longos filamentos que vibram e permitem a locomoção. Então, flagelo, geralmente, são estruturas em pequeno quantidade de número. Mas grande no seu tamanho. E quando falamos de cílios, são estruturas pequenas no tamanho, mas em grande quantidade no número. Então, o cílio é como se fosse uma estrutura pequenininha. Mas que tem vários. E quando falamos de flagelo, é uma estrutura grande, mas em pequena quantidade. Exemplos de flagelados são a giardia, o tripanossoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, os protozoários do gênero da Leishmania, que causa a Leishmaniose, que é uma doença que afeta 12 milhões de pessoas no mundo. Nesta imagem, nós podemos visualizar um representante de cada grupo, utilizando como critério a locomoção dos protozoários. Então, nós temos a ameba, que é um protozoário que vai usar os chamados pseudópodos ou pseudópodês, que nada mais são do que um prolongamento da membrana plasmática a fim de capturar o seu alimento ou de se locomover. Então, conforme esse prolongamento ocorre, ele se fixa em algum determinado substrato e puxa a ameba para frente. Então, ele prolonga, fixa e puxa, que serve tanto para a sua locomoção como para a sua captura de algum determinado alimento. Esse processo de fagocitose, ele também é utilizado pelos glóbulos brancos do nosso sangue. Então, os nossos leucócitos, que são os glóbulos brancos, as células de defesa do nosso organismo, também usam o princípio da fagocitose para poder capturar alguma partícula viral, alguma bactéria ou algum micro-organismo que tenha contaminado o nosso corpo. Então, esses pseudópodês são prolongamentos da membrana plasmática que visam a locomoção e a captura de alimentos. Em relação a um outro grupo que nós temos, que são os ciliados, nós temos aqui o paramestre. Já vimos que cílios, eles são estruturas pequenas em tamanho, mas grande em quantidades, que ao movimentarem, promovem a locomoção desse protozoário. Nós temos os chamados flagelados, que como também já falamos, são estruturas grandes, mas que estão em pequena quantidade, que também promovem a locomoção. Então, são o grupo dos flagelados. E nós temos aqueles que não têm um mecanismo próprio de locomoção, como o plasmódion, que causa a malária em nós. Então, são todos parasitas. Para um organismo que não tem estrutura de locomoção para capturar alimento, o parasitismo é uma adaptação importante, pois lhe permite sobreviver, retirando do ser parasitado os nutrientes de que necessita. Como acabamos de ver, o grupo dos protozoários pode ser subdividido em quatro categorias. O sarcodina, os ciliados, os flagelados, ou o esporozoa. Em relação ao sarcodina, são aqueles que têm como mecanismo de locomoção os pseudópolos, ou pseudópodes. São organismos de vida livre ou parasitária. E são exemplo a entamoeba histolítica. Em relação ao grupo dos ciliados, eles se locomovem através do batimento ciliar. A grande maioria é de vida livre. Como exemplo, o paramécio. Em relação aos flagelados, se locomovem através do batimento flagelar e podem ser ou de vida livre, ou parasitária, ou vivendo em conjunto com outro organismo, em mutualismo. Lembrar que mutualismo é uma relação ecológica em que não há prejuízo para nenhuma das espécies. Então ele vai viver com outros seres vivos, mas ambos se beneficiando. Temos como exemplo tripanossoma cruzi, que nos causa a doença de Chagas, a Leishmaniase brasileira, Brasiliensis, que causa a Leishmaniose, e a Giardia lamblia. E em relação ao grupo do Esporozoa, eles não têm uma estrutura de locomoção propriamente dita, portanto têm uma vida parasitária, e temos como exemplo o Plasmodium sp, que causa a malária na espécie humana. E vamos agora falar sobre a reprodução dos protozoários. A maioria dos protozoários apresenta reprodução assexuada, principalmente por sissiparidade, mas algumas espécies podem reproduzir-se sexuadamente, por conjugação. Então, o que que vem a ser a bipartição ou sissiparidade? Como vimos, a maioria dos protozoários apresenta reprodução clonal, assexuada por mitose. A divisão do organismo em duas ou mais células filhas é denominada fisão. Se esta divisão resultar em duas células filhas semelhantes ao processo, é fisão binária. Porém, se uma das células filhas for muito menor que a outra, então o processo é o brotamento. Então, de forma geral, podemos ver o seguinte, nós temos uma célula, essa célula começa a crescer e duplicar todas as suas estruturas e vai se dividir, causar uma fisão, vai se dividir no meio, um estrangulamento formando duas novas células que serão dois novos protozoários. Se forem praticamente idênticas, ótimo, fez a chamada bipartição ou sissiparidade tradicional. mas se alguma dessas células for bem grande e em relação a outra for pequena, vai se dar um nome que vai ser o brotamento. Mas de forma geral, os dois processos são assexuados. Já no caso da conjugação, haverá troca de material genético. Então, vamos lá, a reprodução sexuada dos protozoários é também chamada de conjugação. É semelhante à conjugação dos procariontos, das bactérias, em que dois indivíduos próximos podem trocar material genético. No caso dos protozoários, esse material genético está na forma de micronúcleos e não na forma de plasmídeo. Lembrar que na bactéria nós temos lá a membrana plasmática, a parede celular, o material genético da bactéria propriamente dito e pode haver algumas estruturas de DNA que ou capturou pelo meio ambiente ou algum vírus acabou deixando nessa bactéria algum DNA remanescente. Esse DNA remanescente que não faz parte do DNA originário da bactéria nós chamamos de plasmídeo. e esse plasmídeo é que é trocado. No caso aqui dos protozoários mesmo ocorrendo micronúcleos esses micronúcleos é que são trocados mas são estruturas que estão encapsuladas em seu envoltório então não é um plasmídeo propriamente dito e sim uma estrutura já organizada do próprio paramécio que pode ser trocado entre si. então se houve troca de material genético entre dois paramércios ou dois protozoários nós chamamos de conjugação e portanto é uma reprodução sexuada toda vez que houver troca de material genético falamos que é sexuada quando faz-se uma cópia vamos assim dizer onde o material genético é preservado como se fosse algo em forma de clone nós falamos que é uma reprodução assexuada e aqui ampliando na bipartição ou sisiparidade ou brotamento basicamente um paramécio ou um protozoário irá dar origem a dois idênticos ao original no caso da conjugação existe a troca de material genético genético entre os indivíduos envolvidos quando observamos o mar uma lagoa ou um rio não imaginamos que além dos peixes e de outros organismos visíveis a olho nu há nesses ambientes um deslumbrante universo de seres diminutos que só podem ser conhecidos ou bem visualizados com o auxílio de um microscópio vamos entrar nesse universo e conhecer alguns dos micro-organismos que nele vivem o mundo microscópico os micro-organismos que vamos conhecer possuem o corpo formado por apenas uma célula dotado de pelo menos um núcleo como podemos ver neste exemplo cada célula sozinha realiza todas as funções que as diferentes células dos multicelulares desempenham em conjunto tais como movimentação alimentação controle de um meio interno constante e reprodução a movimentação desses seres unicelulares pode ser realizada de diferentes maneiras alguns movimentam-se utilizando uma projeção da célula chamada pseudópode o pseudópode se fixa em algum ponto de apoio e puxa o restante do corpo a ameba é um exemplo de micro-organismo que apresenta esse tipo de locomoção para melhor visualização da atuação do pseudópode vejamos algumas amebas caminhando sobre uma superfície de vidro como elas são bastante lentas vamos acelerar um pouquinho as cenas de vidro Amém. Estas outras amebas são um pouco diferentes das que acabamos de ver. Elas possuem uma teca ou carapaça e, por isso, são chamadas tecamebas. A carapaça pode ser construída por partículas que a ameba coleta do meio e aglutina ao redor da célula. Ou, a carapaça pode ser inteiramente produzida pela célula. Além das amebas, outros grupos de unicelulares também apresentam pseudópodes, só que eles são muito diferentes dos que acabamos de ver. Este foraminífero, por exemplo, vive no mar e forma pseudópodes longos, finos e ramificados, que se estendem para fora da carapaça de maneira semelhante a uma teia. Já nesses habitantes de lagoas de água doce, que vivem geralmente entre as raízes de plantas aquáticas, os pseudópodes são formados ao redor da célula. Contrastando com a lentidão dos seres que se deslocam por meio de pseudópodes, certos micro-organismos, como as euglenas, movimentam-se com rapidez, usando esta estrutura semelhante a um chicote, o flagelo. Outro grupo em que o deslocamento também pode ser muito rápido é o dos ciliados. Eles se movimentam usando estruturas chamadas cílios. Esta fotografia, tirada usando um microscópio mais potente, mostra como os cílios recobrem todo o corpo deste, que é um dos ciliados mais famosos, o paramécio. Vamos ver agora como esses micro-organismos obtêm seu alimento. As amebas são predadoras e se alimentam por fagocitose. A fagocitose consiste da extensão de dois ou mais pseudópodes ao redor da presa. Quando os pseudópodes se tocam, prendem o organismo em um compartimento dentro da ameba, de onde é impossível escapar. Ali dentro, enzimas irão realizar o processo de digestão. As amebas podem fagocitar indivíduos isolados ou em grupos, como vemos nesta cena em que uma ameba consegue capturar sete flagelados ao mesmo tempo. Muitos flagelados realizam fotossíntese. Nestes casos, assim como as plantas, eles possuem cloroplastos, onde há o pigmento verde clorofila, responsável pela absorção da energia luminosa. Parte desta energia absorvida é usada na síntese do alimento orgânico e do oxigênio, a partir de gás carbônico e água. As euglenas são os principais exemplos de flagelados fotossintetizantes. Com seus flagelos, as euglenas se deslocam para locais mais iluminados. O estigma participa desse processo de percepção de luz. Outros flagelados, no entanto, não possuem clorofila e, para sobreviver, capturam seu alimento. É o caso desta peranema. Apesar de bastante parecida com a euglena, note que ela não é verde. Aqui podemos observá-la vasculhando uma carapaça vazia de tecameba em busca de resíduos orgânicos. Os ciliados são bastante diversificados quanto ao modo de obter alimento. Há os que são predadores, como os que estamos vendo aqui. Ele possui uma extensão anterior da célula, semelhante a uma tromba, com a qual captura o alimento. Ao tocar o alvo, toxinas armazenadas nessa região da célula são liberadas, causando rompimento do corpo da presa ou sua morte. O material extravasado é ingerido por uma região especial da célula, chamada citóstoma, ou boca celular. Observe a elasticidade do citóstoma no momento em que o alimento é ingerido. Este outro ciliado também é predador. Ele encosta no corpo da presa e, por meio de seus cílios, movimenta-se como uma broca abrindo uma fenda por onde suga o alimento. Observe esta curiosa cena em que atacam um pequeno animal. O estêntor pode nadar livremente usando seus cílios, e depois se fixar a uma superfície. Neste momento, estende seu corpo, e cílios especiais dispostos como uma coroa na extremidade livre da célula filtram as partículas presentes na água e as encaminha para o citóstoma, onde são ingeridas. A vorticela também utiliza uma coroa de cílios para filtrar o alimento. Ao contrário do estêntor, no entanto, ela vive a maior parte do tempo fixa a uma superfície por meio de um longo pedúnculo, que tem alta capacidade de retração e distensão. Observe um agrupamento de vorticelas e perceba a velocidade com que conseguem se retrair. Outro interessante modo de obter alimento é verificado nesses ciliados. Eles se alimentam apenas de algas filamentosas. À medida que essas algas são ingeridas, o corpo do ciliado sofre grande modificação. Quando ele se vira, notamos que seu corpo fica com a forma de uma moeda. Vamos ver agora como esses micro-organismos regulam a quantidade de água no corpo. Os que vivem em água doce enfrentam um problema incomum. A concentração de suas células é maior do que a do meio externo. Com isso, há a entrada de água na célula por meio de um fenômeno denominado osmose. Se a água que entra em excesso não for devolvida ao ambiente, a célula incha e pode estourar. No entanto, essa estrutura que vemos pulsando dentro da célula impede que isso aconteça. De tempos em tempos, o vacúlo pulsátil se enche e contrai, expelindo o excesso de água para o meio externo. No estêntor, o vacúlo se localiza próximo à região da coroa de cílios. Nas amebas, este vacúlo pode se formar em qualquer lugar da célula. Nos ciliados, existe, em geral, uma região fixa, onde o vacúlo se localiza. O paramécio possui dois vacúlos em forma de estrela, que pulsam alternadamente, eliminando a água excessiva. No corpo esférico dos heliosoários, os vacúlos pulsáteis se formam em vários pontos desta parte mais clara e externa da célula. Agora que já vimos como esses micro-organismos se movimentam, se alimentam e até como enfrentam o problema do excesso de água no corpo, vamos ver como eles se reproduzem. São diversos os tipos de reprodução e aqui vamos comentar os mais comuns. A maioria desses unicelulares apresenta apenas reprodução assexuada por bipartição. De uma célula inicial, surgem duas. É o que está acontecendo com esta tecameba. E com este ciliado. Porém, os ciliados ainda realizam um tipo de reprodução sexuada, conhecida como conjugação. Dois ciliados se posicionam lado a lado e uma ponte citoplasmática é formada entre eles, permitindo assim as trocas de material genético. Ao se reproduzir, esses micro-organismos aumentam suas populações e perpetuam sua existência. Eles ocupam quase todas as regiões do planeta, até mesmo ambientes extremos, como os polos e as profundezas do oceano. Hoje, exploramos apenas uma pequena parte da imensa diversidade desses organismos. Há ainda muito o que conhecer e descobrir sobre estes interessantes seres unicelulares. E para finalizarmos a aula de hoje, fazer um comentário breve sobre as doenças causadas pelos protozoários. Doenças causadas por protozoários, parasitas, envolve basicamente dois locais de parasitismo. O sangue e o tubo digestório. No entanto, a pele, o coração, os órgãos do sistema genital e o sistema linfático, também constituem locais em que os parasitas podem se instalar. Essas doenças envolvem, em seu ciclo, hospedeiros, Isto é, organismos vivos, em que os parasitas se desenvolvem. Caso o agente parasitário utilize dois hospedeiros para completar o seu ciclo de vida, considera-se como hospedeiro definitivo, com a sigla HD, aquele local no qual o parasita se reproduz sexuadamente. Hospedeiro intermediário, ou HI, é aquele no qual o parasita se reproduz assexuadamente. Quase sempre, o homem atua como hospedeiro definitivo. Na malária, no entanto, a reprodução sexuada dos parasitas ocorre nos pernilongos, que são, então, considerados hospedeiros definitivos, sendo o homem o hospedeiro intermediário. E nesta tabela, nós temos as principais doenças causadas pelos protozoários. Nós temos a amebíase, nós temos o tripanossoma cruzi causando a doença de Chagas, a doença do sono, a leishmaniose cutânea ou úlcera de Bauru, a giardíase, a tricomonose e a malária. Então, nós temos um quadro, onde nós temos quais são os principais parasitas causadores das doenças, as suas patologias, aonde se encontra o habitat do parasita, quando ele é hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário e a forma principal de transmissão. E damos, assim, por encerrado a nossa videoaula de hoje. Esperamos vocês nas nossas próximas videoaulas. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais!